Ok, bom dia. Hoje começamos mais uma palestra da nossa série de palestras chamada Segurança Cibernética, Articulações entre Teoria de Controle, Ciência da Computação e Matemática. Teremos hoje a presença do professor Gustavo Terra Bastos, que é professor do Departamento de Matemática aqui da Universidade Federal de São José do Rei. Seu doutorado foi na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E hoje ele falará, então, sobre representações de corpos finitos com aplicações de criptografia e códigos corretores de erros. Passo, então, a palavra agora para o professor Gustavo, que depois nós teremos, então, espaço para perguntas. Obrigado. ... para que a gente possa trocar alguma ideia, trocar figurinhas. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho das coisas que eu estudo. E me sinto muito honrado de participar desse grupo com profissionais de diversas áreas, diversas áreas do saber aí. E eu acho que essa troca de experiência é extremamente rica, pelo menos para mim está sendo. Hoje eu vou falar um pouquinho de um tópico bastante sólido na álgebra abstrata, que é um ramo da matemática, a parte de corpos finitos. E comentarei algumas aplicações desses corpos em questões de comunicação. Eu pensei em fazer nessa palestra algo bem inicial, bem na base de definições, explicar o que significa algumas coisas. As aplicações também, bem a nível de livros de graduação, para que fique... Como nós somos um grupo bastante heterogêneo, no sentido das áreas do saber, eu acho que fica melhor para que a gente possa estabelecer as conexões e, se for o caso, se precisar desenvolver, aí a gente vai conversando sobre. Então, mais uma vez, obrigado. Bom, então, para que a gente possa introduzir um corpo finito, primeiro eu preciso da definição de grupo. grupo. Grupo também é uma estrutura algébrica da matemática, uma estrutura simples, data do século 19. Então, assim, ela é bastante sólida, o desenvolvimento dela é ativo até hoje, ok? Mas a definição de um grupo basicamente é o seguinte, seja de um conjunto não vazio e considere um conjunto onde você pode definir uma operação aqui, que é esse pontinho, uma operação binária sobre esse conjunto. Então, para todos os dois elementos do conjunto, você consegue associar um terceiro a partir dessa operação. Então, esse conjunto com essa operação, ele é dito um grupo, se essas três condições são satisfeitas. Ou seja, para três elementos do grupo, você pode fazer uma associatividade entre eles, ok? Existe um elemento, esse E, tal que E vezes A é igual a A vezes E, A, igual a A para todo A no grupo, ou seja, se E se comporta como o número 1 do produto dos números reais, a identidade. E a terceira, para qualquer elemento do A, qualquer elemento A do grupo, existe um A menos 1, a gente denota dessa forma, seria o inverso multiplicativo dele, ou seja, A vezes esse inverso é igual ao inverso A vezes o A, que volta para a identidade. Então, exemplos de grupos que nós temos aí na literatura que são bastante conhecidos para nós. Por exemplo, a gente pode considerar os números reais com a adição usual. Eu posso considerar os racionais, aí eu tenho que excluir o zero, considerando o nosso produto usual. Ou ainda eu posso considerar as matrizes com N linhas e N colunas, com entradas em reais, com a operação de adição. Esses são exemplos de grupos abelianos. Um grupo abeliano satisfaz uma quarta propriedade, que é a comutatividade. Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A. Porém, em geral, isso não é verdade. Vou deixar claro. Já esse conjunto aqui, o GL e NR, é o grupo das matrizes quadradas de ordem N invertíveis, ou seja, o determinante delas tem que ser diferente de zero. Trata-se de um grupo não abeliano, se eu considerar o produto matricial, ok? Eu esqueci de destacar qual que era o produto, qual que era a operação binária, é o produto de matriz. Nesse caso, nós temos um exemplo de um grupo não abeliano. bom, então, parto para a segunda definição, seja K um conjunto não vazio, sobre o qual podem ser definidas agora duas operações binárias, a adição e o produto. A estrutura, K mais ponto, é um corpo sem si. Quando eu observo com relação à primeira operação, a adição, o K mais é um grupo abeliano. Se eu excluir o zero, e aqui o zero faz o papel do elemento de entidade do grupo abeliano com relação à adição, ou seja, aquele ezinho que eu tinha notado no slide anterior, K menos o zero, com a segunda operação produto, também é um grupo abeliano. E, uma terceira condição, a operação ponto é distributiva em relação à operação adição, ou seja, eu posso combinar as duas operações. Então, um corpo, ele é um grupo abeliano para adição. Quando eu excluo o zero, ou aquele ezinho, no caso da anotação de grupos, também é um grupo abeliano, e eu posso combinar essas duas operações. Essas operações, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com os reais, são as clássicas, mas a gente pode definir outras operações binárias. Então, o exemplo de corpos, os reais, com a adição usual e com o produto usual, é um corpo. Os sacionais, também com a adição e o produto usuais, também é um corpo. Agora, já o conjunto dos números inteiros, com essas operações usuais, não é um corpo. Porque você pode ver, por exemplo, que 2 é um número inteiro, o inverso multiplicativo dele seria meio, e meio não é um número inteiro. Então, ele não satisfaz condições relacionadas a esse segundo item. Portanto, ele não é um corpo. Bom, existem diversos outros exemplos na literatura. Não vou aprofundar nisso, vou aprofundar na questão que nos interessa. Vamos considerar o conjunto ZP. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse conjunto. O conjunto ZP. Aqui eu vou denotar ele como 0, 1, 2 e P-1. A definição clássica mesmo é um pouco mais elaborada, porque eu deveria ver esses números aqui, como o que nós chamamos de classes de equivalência. Mas aqui, para o nosso contexto, eu acho que convém a gente entender o ZP da seguinte forma. É o conjunto desses P números. Aqui, para mim, P vai ser um número primo, positivo. E para esse conjunto, a gente pode definir duas operações. Eu vou tomar o exemplo aqui do Z3. Então, o Z3 é 0, 1, 2, 0, 1, 2. E aí eu vou fazer a adição da seguinte forma. Somo dois números e tomo o resto dele por 3. Então, por exemplo, 0 mais 0, 0. 0 dividido por 3 tem resto 0. 0 mais 1 tem resto 1 quando eu faço a divisão por 3. E assim sucessivamente. Mas aí começam a surgir casos mais interessantes. Por exemplo, 1 mais 2 dá 3. O resto da divisão de 3 por 3 é 0. Então, o resultado da soma 1 com 2 dá 0. 2 mais 2 dá 4. O resto da divisão de 2, desculpa, o resto da divisão de 4 por 3 é 1. Para o produto, funciona da mesma forma. 2 vezes 2, 4. O resto da divisão de 4 por 3 é 1. Então, a gente sempre ouve falar aquela história de que 2 mais 2 é sempre 4. Tomar cuidado porque no Z4, por exemplo, 2 mais 2 dá 4. O resto da divisão de 4 por 4 é 0. Então, no Z4 seria 0. Z3, ele é um corpo finito. Finito porque ele tem uma quantidade finita de elementos. Ao contrário, por exemplo, dos reais. Ele satisfaz todas as propriedades que precisam ser satisfeitas para ser um corpo. Observa aqui, se eu tomo um número diferente de primo, por exemplo, 6. O 6 nós sabemos que é 2 vezes 3, então ele não é primo. E nesse caso, 2 vezes 3 dá 6, que é igual a 0. O resto da divisão de 6 por 6 é 0. Então, esse conjunto não é um corpo finito. Para ser corpo finito, não pode ter divisor de 0. Ou seja, dois números diferentes de 0, cujo produto dá 0. Então, no caso, o Z6 não é um corpo finito. Em geral, Zn, se esse m for um número composto, não é um corpo finito. Então, vamos agora elaborar um pouco mais. Dado o P, um primo, em N número natural, existe um corpo com P elevado a N elementos. E esse corpo é único. Daqui a pouco eu vou explicar essas aspas aqui. Na verdade, todo corpo finito tem cardinalidade que é igual a PN. E de agora em diante, nessa palestra, eu sempre vou denotar o ZP como FP. Na literatura, vocês também podem ver a anotação GFP, que é o Galois Field, para P'. E todo o corpo será denotado, em geral, como FQ. Lembrando que esse Q agora é sempre uma potência de primo. Então, todo corpo finito tem uma quantidade de elementos que é igual a uma potência de primo. Então, é 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, ou 3 elevado a 7, 11 elevado a 1.000. Tanto faz, mas a base tem que ser um número primo. Aqui, quando eu coloco único, entre aspas, é porque eu quero utilizar a ideia de isomorfismo. Isomorfismo, para a gente, na matemática, é como se a gente tivesse dicionários distintos. Então, eu pego uma frase em português, vou traduzir ela para o inglês, para o francês e para o italiano, por exemplo. Então, eu tenho a mesma coisa escrita de quatro formas distintas. Português, inglês, francês e italiano. A ideia da coisa é a mesma. A diferença é que ela está escrita de uma forma distinta. Mas a essência é a mesma. Na matemática, a gente tem um análogo disso, que é o isomorfismo. Então, é até a parte do título da palestra, representações de corpos finitos. Então, eu estou dando roupagens distintas para o único corpo finito que existe. Outra definição que vai ser extremamente importante para a gente é a definição de um polinômio sobre um corpo finito. Então, o polinômio sobre o corpo FQ é uma expressão matemática, do jeito que a gente está acostumado a ver. Então, tem esse polinômio aí. Onde os coeficientes são elementos de FQ. Então, eu vou fazer operações usuais em relação aos polinômios. Entretanto, depois que eu faço essas operações, eu devo considerar os coeficientes em FQ. Por exemplo, se eu estou trabalhando com coeficientes em Z3, fiz as operações, apareceu um coeficiente lá 4, eu tenho que tomar ele módulo 3. Essa questão da aritmética modular, ela é uma área muito rica da matemática, em particular da teoria de números, e que encontra aplicações em problemas de comunicação, assim, como diria o pessoal, a rodo. Então, assim, eu acho que vale bem a pena, quem tiver interesse, depois, dar uma pesquisada com relação à questão da aritmética modular. Bom, então, o conjunto dos polinômios FQ e X, como eu disse, admite operações de soma e produto usuais. Porém, eu tenho que considerar essa questão da aritmética modular. Por exemplo, suponho que eu tenho o polinômio 2X² mais X mais 1 e o GX, X mais 2, em F3X. Então, a soma, faço o usual, termo X0 com termo X0, termo X1 com termo X1, termo X² com X² e assim por diante. Então, eu tenho 2X² mais 0X², 2X², X mais X, 2X, 1 mais 2, 3. Só que 3 módulo 3 deixa o resto 0. Então, seria mais 0 aqui. O produto, faço a distributiva de forma usual, depois coleto as potências de X correspondentes, coloco em evidência. E aí, então, eu observo, por exemplo, 2X³, 5X² mais 3X mais 2. Passando a aritmética modular, 2X³, resto de 5 por 3 é 2, então fica 2X². 3X³, 3X que vira 0 e aqui o 2 continua 2. Bom, então o anel dos polinômios módulo um polinômio de X, aqui o anel é uma estrutura mais geral do que o corpo. Todo corpo pode ser visto como um anel, mas nem todo anel pode ser visto como um corpo. E aqui também é uma fonte bastante rica de problemas matemáticos. Então, o anel de polinômios módulo um polinômio, aqui a gente vai fazer uma ideia similar ao que a gente fez com números. Quando eu digo FQX, essa barra eu leio como quociente, o ideal gerado por T de X, aqui eu estou usando alguns termos da álgebra abstrata, mas vou expressá-los daqui a pouco de uma forma bem simples. É um corpo se somente se esse PX é um polinômio primo. Então, assim como para números, eu tenho uma ideia similar ao polinômio primo. No caso, a gente pode falar em polinômio irredutível e, mais em particular ainda, em polinômio primitivo. Vou focar aqui como polinômio primo. Esse corpo que eu construo a partir desse conjunto aqui que a gente vai ver daqui a pouco, ele sempre vai ter cardinalidade Q, que está relacionado aos coeficientes do polinômio, desculpa, relacionado à cardinalidade do corpo dos coeficientes, então é Q, elevado ao grau do polinômio. Então, eu uso esse símbolo aqui, esse ideal aqui, para denotar o grau do polinômio. No caso, eu vou construir. Se eu tenho um corpo com Q elementos, eu consigo construir um corpo com Q² elementos, basta eu tomar um polinômio primo de grau 2. Se eu tenho um polinômio, se eu tenho um corpo com Q² elementos, se eu quero construir ele com Q⁶, então basta eu tomar um polinômio primo de grau 3. E assim, sucessivamente. Bom, vamos construir aqui um corpo, por exemplo, com 4 elementos. Então, eu tenho F2X, quociente, o ideal gerado pelo polinômio 1 mais X mais X². Esse é um polinômio irredutível, então ele é o tal polinômio primo. E a forma de se fazer isso é a seguinte. Qualquer polinômio aqui em F2X, tenha ele grau 1.000, tenha ele grau 1.000, grau 1.000.000, grau 1.000.000, o que for. Quando eu faço o resto da divisão dele por esse polinômio, ele só deixa 4 possibilidades de resto. Que é o 0, 1, X e 1 mais X. Lembrando que eu estou aqui com coeficiente binário. E para esse conjunto aqui, eu posso definir operações da mesma forma como eu fiz lá para o nosso caso do Z3 no início da nossa conversa. Então, X mais 1, 1 mais X. X mais X, 2X. Módulo 2 deixa o resto do 0, então é 0. X mais 1 mais X com X dá 1 mais 2X, ou seja, 1. E assim por diante. Já para o caso do produto, fica mais interessante. Por exemplo, 1 mais X vezes 1 mais X. Bom, 1 mais X vezes 1 mais X, a gente sabe que é 1 mais X ao quadrado. Expandindo o quadrado perfeito, é X ao quadrado mais 2X mais 1. 2X é 0. Então, sobrou X ao quadrado mais 1. Só que X ao quadrado tem o grau igual ao do polinômio primo. Então, eu tenho que fazer o resto da divisão. E quando eu faço X ao quadrado mais 1, dividido por 1 mais X mais X ao quadrado, o resto é X. Então, sempre quando eu faço o produto, não vai ter esse problema aqui na soma, né? Mas sempre quando eu faço o produto de dois polinômios, cujo o resultante tem a grau igual ou maior do que o grau do nosso polinômio primo aqui, então eu tomo o resto da divisão. Sempre observando que eu estou com coeficiente em FQ, no caso desse exemplo F2. Bom, e aí eu tenho, como eu disse, roupagens distintas para o meu corpo finito. Aqui eu vou apresentar três delas. E nos próximos slides eu apresentarei uma a quarta. Suponha que eu estou com F16. 16 é 2 a quarta. Então, eu estou aqui com F2 e o grau do meu polinômio é 4. Então, 2 a quarta dá um corpo com 16 elementos. Esse polinômio é um polinômio primo. Ele é irredutível e não pode ser composto como produto de pelo menos dois, de outros dois polinômios com grau maior ou igual que, maior que 1. Bom, então, aqui nessas tabelas do meio, são todos os restos possíveis. Exatamente o que nós fizemos para o caso anterior, do F4. Esse aqui é o polinômio nulo, esse aqui é o polinômio constante 1, e aqui é X, X ao quadrado, X ao cubo. O próximo seria X à quarta. Só que X à quarta, quando eu faço a divisão de X à quarta por 1 mais X mais X à quarta, deixa resto 1 mais X em F2, tá? E assim sucessivamente. Para esses polinômios, eu posso fazer uma identificação vetorial direta. Então, 0, polinômio nulo é o vetor todo nulo, 1. Aqui é o primeiro termo. O X vai ser um shift. X ao quadrado, um shift do anterior. X ao cubo, um shift do anterior. E aí eu tenho que tomar cuidado lá quando eu faço truncamento por esse polinômio aqui. Mas eu consigo identificar, tá vendo? Aqui é X0, 1 vezes X0, mais X. Então, eu posso colocar 1, 1. X mais X ao quadrado. Então, aqui é 0X ao quadrado, mais 1X, mais 1X ao quadrado, mais 0X ao cubo. E assim por diante. Por exemplo, aqui tem todos. Então, eu coloco 1, 1, 1, 1. Porque eu imagino que para a questão de modelagem, de aplicação, é mais interessante que a gente trabalhe com a linguagem vetorial. Então, também tem essa linguagem aqui da primeira coluna, mas aqui já é um caso mais restrito. Porque quando esse polinômio é o que a gente chama de polinômio primitivo, então lá na extensão dele eu tenho uma raiz primitiva, e essa raiz primitiva gera todo mundo que não seja nulo, não seja o elemento nulo. E eu posso gerar como potências dessa dita raiz, que eu chamei aqui de beta. Então, eu tenho beta, beta quadrado, beta cubo, assim sucessivamente, até beta décima quinta potência, que voltou para o 1. E aí, por exemplo, beta 16 volta a ser beta. Eu estou sempre tomando o expoente módulo 15, que é o 16 menos 1, porque eu estou desconsiderando 0. Então, observem o seguinte. Por exemplo, beta quarta vezes beta quinta, aí aqui, para o caso do produto, eu posso fazer o clássico, não é? Bases iguais, somos expoentes. Então, beta 9. Se eu for lá no beta quarta, dá escara, beta quinta, dá escara. Se eu faço o produto polinomial, dá x ao cubo mais x, que é exatamente o beta 9. Ou seja, a representação vetorial dele é essa daqui. Para soma, não tem uma regra específica. Então, beta quarta mais beta quinta. Por que é beta oitava? Porque eu pego a representação do beta quarta, pego a representação do beta quinta, faço a representação polinomial, faço a soma, e vejo quem é o correspondente beta i, no caso beta oitava. E aí também tem a identificação dele vetorial. Então, assim, aqui nós temos três apresentações distintas de um corpo finito, e daqui a pouco ficará mais claro onde elas se enquadram, por exemplo, em problemas de comunicação. Uma quarta apresentação é a apresentação por matrizes. Então, o meu FQ ou o meu GFQ, ele pode ser representado de forma matricial. E como isso é feito? Aí eu tenho que considerar a matriz companheira do meu polinômio. Então, por definição, a matriz companheira de um polinômio dado dessa forma é descrito da seguinte forma, polinômio mônico. Então, aqui tem que ser sempre 1. Você pega os coeficientes e coloca ele aqui na última linha com sinal trocado, ou seja, toma o simétrico aditivo dos coeficientes. Abaixo da diagonal principal, a gente põe uma diagonal de 1s. Então, essa é a definição da matriz companheira de um polinômio mônico. Observem que aqui eu tenho n mais 1 elementos. Então, eu tomo só n elementos porque eu construo matrizes n por n. Então, aqui o caso do mônico a gente ignora. Então, fica a 0 até a n menos 1. Tem o resultado lá da álgebra linear que a gente vê mais na frente, que existe um polinômio específico aí, que eu vou chamar ele de fx. E, por incrível que pareça, a gente pode calcular, substituir matrizes em polinômios, de tal forma que, se eu pego minha matriz A, minha matriz companheira, e substituo naquele polinômio que a gente utilizou para construí-la, substituir da seguinte forma. No lugar do x, eu coloco A, que é a nossa matriz lá, companheira. Aqui seria o A0 vezes 1. No caso de matriz, vai ser a matriz identidade. Então, esse aqui é a matriz identidade. Se eu faço A0 vezes identidade, ou seja, pego esse termo A0, multiplico pelas entradas da identidade. A1 vezes A. Então, eu pego esse escalar aqui, esse número A1, ou elemento do corpo, dependendo do nosso caso, multiplico pelas entradas da matriz A. E assim sucessivamente, até aqui, por exemplo, onde eu pego a matriz A e faço o produto dela N vezes. Isso tudo aqui, com certeza, vai dar matriz nula. E a partir dessa relação, então, eu consigo construir um corpo finito também, a partir de matrizes. Por exemplo, se eu pego lá o F16, escrito dessa forma, aqui eu estou usando igualdades e tal, mas a gente teria que tomar, se a gente for mais rigoroso, a gente teria que utilizar a questão da simbologia e do isomorfismo. Mas aqui eu vou deixar como igual. Então, a matriz companheira do polinômio, por exemplo, 1 mais x, mais x ao quadrado, mais 0x ao quadrado, mais 0x ao cubo, mais x ao quadro, é escrita da seguinte forma. Menos 1, menos 1, 0x ao quadrado, 0x ao cubo. Para construir a diagonal aqui com uns abaixo da diagonal principal, o simétrico aditivo do 1 em F2 é o próprio 1, porque 1 mais 1 dá 2, módulo 2 dá 0. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha matriz companheira desse polinômio, que é o polinômio primo, o polinômio repetitivo. Então, eu consigo também construir o F16 da seguinte forma. No lugar daqueles polinômios que nós tínhamos, com grau no máximo 3, eu substituo as matrizes A. Então, aqui eu tenho 0, identidade, matriz A, A mais identidade, identidade mais A ao quadrado, e assim sucessivamente até identidade mais A ao cubo. Então, por exemplo, I mais A é essa matriz, A mais A ao quadrado é esta outra. Se eu faço o produto delas, eu obtenho esta matriz, tomando o módulo 2 nas entradas dela, a gente tem essa matriz aqui, correto? E, finalmente, eu observo o seguinte, que essa matriz 1 mais A está relacionada com 1 mais X, está relacionada com beta quarta. A mais A ao quadrado está relacionado com o polinômio X mais X ao quadrado, está relacionado com beta quinta. E o produto dessas matrizes aqui, que é esta matriz, está relacionado ao polinômio X mais X ao cubo, e também está relacionado com beta nono. Ou seja, então a gente tem, pelo menos, quatro representações distintas de um corpo finito, de forma que eu tenho um conjunto, ou seja, que é um corpo finito com uma estrutura algébrica, é uma estrutura algébrica extremamente sólida, extremamente bem elaborada, onde eu tenho duas operações que podem ser desenvolvidas lá dentro, seguindo o maritmético. São operações binárias, ou seja, elas sempre vão cair lá do corpo finito, elas são muito bem estruturadas. A forma como eu vou representar o corpo finito vai de acordo com o interesse, de acordo com a necessidade que eu tenho para o meu problema. Em geral, para alguns problemas de comunicação, por exemplo, o que eu vou falar a seguir, a gente utiliza aquela representação com potências. Ok? Então, como eu disse, essa estrutura algébrica de corpos finitos, ela é extremamente rica, e dispõe de várias aplicações, principalmente de problemas de comunicações, porque, primeiro, elas são finitas, mas a gente geralmente trabalha com o alfabeto finito, e tem uma estrutura aí que dá uma solidez bem bacana para que a gente possa desenvolver alguns resultados aí, algumas aplicações, tá? Que é o que eu vou falar agora. Eu vou começar um pouquinho com o código dos corretores de erros, tá? O que é um código dos corretores de erros? Como que funciona? Eu tenho o meu sistema de comunicação, e aí eu tenho lá a informação que eu quero transmitir. Essa informação, primeiro, eu vou ter que codificá-la de acordo com o meu sistema de comunicação, por exemplo, de uma forma binária, em 0 e 1. Se for o caso, a gente passa pelo cifrador para colocar uma criptografia sobre ela, se for o caso. No codificador de canal, você acrescenta uma redundância para que essa informação seja transmitida, e caso sofra algum erro induzido pelo canal, você possa recuperar. O modulador transforma isso no sinal e transmite. Passou pelo canal, está sujeito a problema. Por exemplo, o ruído. Então, quando o demodulador recuperar, traduzir esse sinal para o meu código corretor de erros, ele vai decodificar, vai decifrar, e finalmente vai passar para a linguagem que a gente utilizou, por exemplo, lá no caso binária, removendo, por exemplo, a paridade, e, portanto, o destinatário consegue recuperar a informação que foi enviada pela fonte. Eu roubei essa imagem da tese de um colega. Um exemplo de um livro que a gente tem, um livro nacional, bem usado nos cursos de matemática, quando o aluno vai estudar código corretor de erro, é esse aqui que ilustra bem. Considera que você tem um robô que move por um tabuleiro quadriculado e esse robô recebe quatro comandos pelo controle remoto, por exemplo. Leste, oeste, norte e sul. Então, eu vou traduzir leste, oeste, norte e sul como 00, 01, 10 e 1. Suponha que a transmissão do comando norte, ah, antes, desculpa, aí esse código de fonte eu vou passar, suponha que eu não considerasse um código corretor de erros. E, então, o robô entendesse esses quatro sinais. Suponha que eu mandei o comando oeste para ele, 01, e, por algum motivo, chega para o robô o 00. Ou seja, havia mandado que ele se movesse para o oeste e ele se moveu para o leste. Então, houve um erro. Essa codificação de fonte ela fica muito sensível porque qualquer erro altera, com certeza, o comando dado. Agora, suponha que a transmissão seja eu vou passar essas informações aqui por um código corretor de erros e eu vou adicionar eu vou adicionar redundância. Tá certo? Então, observem que aqui eu tinha dois dígitos, agora eu posso ter cinco dígitos. Suponha que a transmissão do comando norte, que foi rotulado como 10, 11, 0, seja influenciada pela ação do canal de tal forma que o robô receba 11, 11, 1, 0. Então, o robô vai ver que isso não é um comando válido e ele vai buscar o comando mais próximo. Em matemática, a gente consegue definir o que seria esse mais próximo. Vou fazer isso daqui a pouco. Então, ele identifica que houve um erro que a palavra mais próxima, no caso, era o 10, 11, 0. E como 10, 11, 0 é um comando válido, então ele vai entender que o 11, 11, 0, na verdade, foi transmitido o 10, 11, 0 e vai tomar, então, de fato, o comando norte. Ok? Bom, abstratamente, o que significa um código corretor de erros? Um código queário, C, de comprimento N, é um subconjunto qualquer desse produto cartesiano AN, onde A é dito o alfabeto. Então, o alfabeto tem que elementos, por isso que é dito um código queário. Se fosse dois elementos, seria um código binário. Então, o meu C é um conjunto de vetores com N coordenadas. As sequências finitas de símbolos do alfabeto, ou seja, os elementos de AN, são ditas palavras. Então, qualquer possibilidade aqui dentro do AN é uma palavra. Se, em particular, for um elemento de C, então vai ser dito uma palavra código. Então, aqui a gente tem um exemplo simples de um código binário. Então, o meu A eu considerei o F2 e aqui eu tenho o código formado por esses vetores aqui. Então, são vetores de coordenada 5 e são elementos binários. Mas, no princípio, é só um subconjunto do, no caso aqui, F2 à quinta. A distância de REN entre dois vetores e W de mesmo comprimento N é o número de coordenadas em que eles se diferem. Então, matematicamente falando, a distância de REN entre dois vetores e W é a cardinalidade do conjunto I e tal que o I é diferente de WI para I variando de zero a N-1. Então, eu meço o número de coordenadas distintas entre dois vetores. E a gente chama de distância mínima do código, ou seja, a distância mínima de REN que eu vou denotar por Dzinho, o mínimo das possíveis distâncias de REN entre os vetores do meu código. Então, VI, VJ, em C, tal que I, diferente de J. E cifra. Isso, VI e VJ, em C, tal que I, diferente de J. Correto. Então, eu tomo o mínimo de todas as distâncias possíveis. O mínimo de todas as distâncias possíveis é o que eu chamo de distância mínima do código. E isso está diretamente relacionado com a capacidade de correção de erros. Um código com a distância mínima D é capaz de corrigir todos os padrões de erro com peso menor ou igual a T. T é dado pela parte inteira de D menos 1 sobre 2. Então, se eu tomar aquele código do exemplo do robô, eu vou ver que aqui eu tenho o T igual a 1. Ilustrando o que eu quis dizer, suponha que eu tenho um N, M, D código. Então, N é o comprimento das palavras, M é a quantidade de palavras e D é a distância mínima. Suponha que eu tenha V1 e V2 duas palavras código. Se a distância mínima entre elas for Dzinho, T aqui é a minha capacidade de correção de erros. Então, todo mundo que estiver dentro dessa bola aqui, todo mundo que estiver dentro desse círculo aqui, desse círculo de referência, desculpe, vai ser, se chegar para o destinatário, desculpe, se chegar para o decodificador, vai entender que cada um desses pontinhos aqui é V1. Aqui, qualquer um desses pontinhos será V2. E aqui, esses pontos de fora, aí está fora do alcance do decodificador e aí, então, ele não consegue entender o que foi transmitido. Então, deseja-se construir N e M de códigos altamente eficientes no sentido de que o número M de palavras código e a distância mínima do código sejam relativamente grandes para a transmissão de uma grande quantidade de informação e uma boa capacidade de correção de erros. A gente viu que o D está relacionado com o T de tatu, que é o poder de decodificação. Mas aí, é aquele clássico trade-off. Você aumenta o M, diminui o D. Você aumenta o D, diminui o M. Então, a gente tem que tentar encontrar quando essa balança atinge um nível satisfatório. Esse é o grande problema principal a teoria de códigos. Encontrar esses parâmetros e nos forneçam bons códigos. E, conforme eu já estou adiantando aqui, códigos corredores de erros, acho que começou, eu posso dizer que começou na década de 50 com os travados de Rémi, Xenon também, mas, assim, é uma área extremamente ativa até hoje, tanto para engenheiros quanto para matemáticos. Suponha que agora eu queira não um código que simplesmente seja um subconjunto no meu espaço todo, mas eu quero que ele seja um código linear, ou seja, eu quero que ele seja um subespaço vetorial de FQN. Observem agora que o meu alfabeto é o FQ e eu estou trabalhando com vetores de comprimento N. Se C é um subespaço de dimensão K, então, dizemos que C vai ser um NKD código linear. Então, ele tem distância mínima de comprimento N e esse K é a dimensão. A partir do momento que eu sei a dimensão, calcular a quantidade de palavras é simples. Para o caso dos códigos lineares, a gente consegue definir uma cota, que é a cota de Singleton, que consegue relacionar os três parâmetros importantes de um código da seguinte forma. K é menor ou igual que N menos D mais 1. Sempre quando o K for igual a N menos D mais 1, então a gente tem o que nós chamamos de códigos MDS. Maximum Distance Parable. Ou seja, são os códigos bons de serem trabalhados pelo alto poder de decodificação que eles têm. Existe uma classe melhor que é dita códigos perfeitos, só que códigos perfeitos são bastante restritos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Aqui eu ilustro como que funciona na questão da... Como que a gente adiciona a redundância na hora de codificar. Suponha que você tem o NKD código linear C e eu vou representar ele a partir de uma matriz G com K linhas e N colunas. Então essa matriz é representada da seguinte forma. Se eu estou falando de subespaço vetorial, eu posso tomar os K vetores da base e dispô-los como linhas da minha matriz. Então de fato, observem que eu tenho K linhas, cada vetor tem comprimento N, então eu tenho uma K por N matriz. Então um vetor U em G, F, K, ou seja, seria a minha informação dada pelo código, pela codificação de fonte, ela vai ser codificada pelo canal da seguinte forma. Eu pego o U, multiplico pela matriz G, sai o vetor V. E aqui o vetor V, como o U é 1 por K e a matriz é K por N, então o V sai 1 por N. Então ele tem N menos K de paridade adicionada de redundância, desculpa, redundância adicionada. Assim como na álgebra linear eu tenho complemento ortogonal, eu também posso falar complemento ortogonal ou código dual para o código retrodil, uma vez que ele é um subespaço vetorial. Então o código dual de C, o Cperp, é um complemento ortogonal de C. E aí está relacionado com o produto interno. Para o Cperp a gente tem uma matriz H também, o Cperp também é um código linear, ok? E ele tem a respectiva matriz dele, de forma que uma palavra código de C, uma palavra vai ser uma palavra código na verdade, se quando eu multiplicar pela transposta da matriz H eu obtiver o vetor nulo. E aqui tem relação com a decodificação, a definição de síndrome, decodificação por síndrome, que eu não vou adentrar por enquanto. Então, um código linear C, ele tem que satisfazer essa relação, tá? E, quando houver a igualdade, então eu tenho o que a gente chama de código perfeito. Naquele exemplo que eu fiz vários pontinhos e as circunferências, para um código perfeito, todos os pontinhos estarão dentro de uma única circunferência. Elas não se interceptam e todos os pontinhos estarão dentro de uma circunferência. Então, todo sinal vai ser decodificado corretamente. Mas, como tudo que é bom, aqui eu vou dizer que não dura pouco, mas é pequeno, então o espaço de códigos perfeitos é extremamente reduzido. Na verdade, provou-se que só existem duas famílias de códigos perfeitos, que são os códigos de Heming e os códigos de golei. A definição do código de Heming, um desse código perfeito, é um código com comprimento 2R-1, esse R é um parâmetro, dimensão 2R-1-R e a distância mínima dele é 3. Então, ele é um código binário. Ele é mais simples de representar pela matriz de verificação de paridade dele. Como que é feita a matriz de verificação de paridade dele? Você pega aqui nas colunas todos os vetores possíveis binários de comprimento R. No caso, o nosso R, como aqui é 7, 2 elevado a 3 dá 8, menos 1 dá 7. Então, R é 3. Então, eu tenho aqui todas as colunas possíveis de vetores binários de comprimento 3. E aí, fica simples de representar o código de Heming a partir da matriz de verificação de paridade dele. Os códigos de Heming são exemplos de código perfeito. Mas é um código teoricamente, apesar de ser perfeito, o poder de decodificação para o espaço que ele está é pequeno, é só 3. E é o máximo, na verdade. Por isso, ele é perfeito. Então, ele é bastante clássico na literatura, mas acho que para questões práticas não é tão eficiente. Então, Gustavo, está tudo bem? Gente, vamos só aguardar um pouquinho. Acho que o Gustavo não está nos ouvindo. Vou entrar em contato aqui com ele para ver. Está um minutinho só. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse RQN, e tomar cuidado que esse RQN aqui não é corpo finito, porque o XN-1 é um polinômio decomponível, ele pode ser descrito como produto de fatores primos, de polinômios primos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto